O desenvolvimento do país só acontecerá com a união da academia com a geração de emprego. Hoje, fomos conhecer um projeto piloto na cidade. Uma universidade que agencia seus alunos para o mercado de trabalho. Muitos estudantes estão procurando uma qualificação profissional. Esta universidade, além de oferecer vários cursos, lançou um programa de encaminhamento profissional. Ao meu lado, o professor Emerson Paulo vai falar um pouco pra gente desse programa. Boa noite. O programa de encaminhamento profissional é uma ação feita pelos cursos de administração e gestão comercial. Onde o principal objetivo é a gente demonstrar a preocupação que a instituição de ensino superior tem não só na formação do acadêmico, mas também no encaminhamento e no direcionamento desse acadêmico no mercado de trabalho. A gente sabe que a nossa responsabilidade não se encerra na sala de aula. E também na obrigação e na responsabilidade de conseguir inserir esse profissional que a gente está formando no mercado com qualidade para que ele possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Professor, como seria feita essa avaliação, essa inscrição? Exato. Esse projeto funciona da seguinte forma. Os nossos acadêmicos passam por um processo de triagem, de recrutamento, feito pelos próprios acadêmicos dos semestres mais avançados, dos sétimos semestres, terceiros semestres. Eles passam por um recrutamento, passam por uma triagem, são selecionados para as vagas que o mercado oferece. Então, basicamente, o que o programa faz é fazer um elo, uma ponte entre a instituição de ensino superior e as vagas que existem no mercado. Então, nós recrutamos esses alunos, selecionamos os possíveis talentos que nós temos aqui dentro e a gente encaminha para o mercado esses profissionais que vão, de fato, atender as necessidades que o mercado tem. Só lembrando, é importante se orientar que nós temos 1.900 alunos aqui na instituição e desses 1.900 alunos, nós com certeza temos talentos, nós temos potenciais que podem contribuir com o mercado. Então, esse projeto é muito importante porque ele demonstra, entre várias outras coisas, a responsabilidade social da instituição em poder fazer esse trabalho não só com o aluno, mas também com a sociedade que vai sair ganhando com esse profissional treinado, qualificado e capacitado. Max D'Angelo é universitário e contou à nossa equipe sobre a importância de participar desse projeto. É uma ótima iniciativa da faculdade, além de nós termos uma boa qualificação profissional, uma graduação, a gente está em uma instituição que se preocupa, tanto com a formatura como com o encaminhamento profissional, o mercado de trabalho, o primeiro emprego hoje que é crucial para todo e qualquer jovem que se adentre ao mercado de trabalho. Mesmo a gente tendo a formação específica para determinadas áreas, a gente precisa desse empurrãozinho, desse encaminhamento, dessa iniciativa, porque hoje em dia o mercado está cada vez mais competitivo. Não só a qualificação profissional, mas também o encaminhamento é muito importante hoje nesse mercado em que a gente se encontra.